Uh, 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 uh Boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo A Polícia Militar da Paraíba Deseja a você Um ano novo repleto de realizações Que a paz social se faça presente E que a luz da renovação Brilhe pelos cidadãos e filhos da terra Música 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 Legenda Adriana Zanotto